Descente leva a gama E o checará pronto ao chama Amarou pra cá chocou Sujugar bem letra dela Cai lhes coro no mero Se bubarou Cai lhes coro giganteou Descente leva a gama E o checará pronto ao chama Amarou pra lá o país Pare lhe esperava Descente leva a gama E o checará pronto ao chama Amarou pra lá o país Pare lhe esperava Sa país italianos E o checará pronto ao chamele Espanso te Música Música